E aí pessoal, o review de hoje é da famosinha do momento, escova secadora da marca Montial, da linha Golden Rosé, de 1200 watts. Esse modelo oferece 3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante. Hoje ela está variando entre 170 a 220 reais. Pesando em torno de 480 gramas e já vai aí um ponto super positivo, essa escova é muito leve. O revestimento dela é em cerâmica e ela tem liberações de íons, que durante a escovação ajuda muito a finalizar o cabelo com muito brilho e maciez. As cerdas são duplas, contém a cerda maior, que é essa que tem essa bolinha, na ponta, que ajuda a desembaraçar os cabelos e não machucar o couro cabeludo. E as menores, que são as cerdas de nylon, que ajuda a modelar mais o cabelo. Aqui embaixo podemos ver as opções de velocidade, que é o zero desligado, um mínima, dois média e três forte. E eles pensaram em tudo, gente. O design dela é super leve e ergonômico, encaixa muito bem na mão. E ainda tem essa ponta fria, que ajuda muito na hora de escovar o cabelo, para não queimar os dedos. O cabo tem um comprimento normal, tá? Medindo aí 1,7 metros e ainda é giratório. Não posso me esquecer de falar sobre o pendurador. Para quem não sabe, vai aí uma dica maravilhosa. Assim que você acabar de usar a escova e estiver quente, não apoie ela de forma alguma em qualquer superfície, pois pode amassar as pontinhas e fazer com que ela entorte com o tempo. Então o certo é deixar ela pendurada até esfriar. E atenção! Esse modelo não é bivolt. Antes de comprar, por favor, verifique direitinho, para não comprar errado, te dar dor de cabeça, hein? E agora vamos de dicas! Dica número 1. Cuidado para não colocar o cabelo onde ela puxa o ar, que é aqui embaixo. Senão pode acontecer um acidente, hein? Dica 2. Sempre passar um protetor térmico antes. Dica 3. Separar o cabelo em partes para facilitar e não usar o cabelo molhado, hein, gente? E sim o cabelo úmido. Dica 4 e última. Por favor, atenção nessa dica! Não coloque o dedo na cerâmica durante a escovação, porque ela fica muito quente e pode te queimar, hein? Agora eu vou deixar vocês ouvindo um pouco do barulho dela. No vídeo pode parecer um pouco alto, mas eu garanto que é mais baixo que um secador. Não chega incomodar nada! E agora o único ponto ruim. Eu achei um pouco frágil o seletor de temperatura dela. Dá a impressão que qualquer hora vai estragar, sabe? Então se atente a isso. E o outro ponto é que ela não é bivolt. Bom, pessoal, esse foi o review da escova secadora Mondial Golden Rosé. Caso queira adquirir uma, é só ir aqui na descrição que os links das lojas confiáveis estão lá. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like e se ainda restou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo que eu vou te responder com muito prazer. Até a próxima! Um beijo! Tchau, tchau!